Apresentamos o painel de LED dupla face monocromático. Uma característica desse painel é o conjunto de LEDs dispostos dos dois lados do painel. Perfeito para quem procura um meio eficaz e moderno de exibir informações visuais em vários ângulos. Fácil de instalar e operar. Exiba com facilidade diversas opções de formas, efeitos e brilhos. Não perca essa chance! Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse www.mundodeled.com.br para obter mais informações. Mundo de LED. O mundo a um pixel de você!